Música Hoje estamos recebendo aqui na Farm Show o nosso senador Wélcio Facundo Vamos lá, vamos lá Não sei que vocês estão de estar aqui porque a Farm Show representa uma das melhores amostras da nossa potencialidade e a troca de informações tecnológicas Música Música Nós estamos aqui na Farm Show o nosso estante do IFMT Aqui é o clube de robótica onde eles fundam e desenvolvem projetos tecnológicos principalmente voltados aqui para a produção macropecuária Então isso é a escola técnica produzindo Primavera do Leste é um grande centro agrícola e de produção tecnológica Música